O PND decidiu avançar com o processo contra a Quinta do Horto? Precisamente neste momento temos uma ação popular aqui no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. Há cerca de dois dias temos conhecimento com o Ministério Público e a arquivar a nossa caixa que fizemos há um ano. Nós pacientemente esperamos durante um ano que o Ministério Público cumpri-se a sua função. Então, viemos a verificar agora que o Ministério Público arquivou o caso de uma forma que nós consideramos escandalosa. Só podemos chegar à conclusão que o Ministério Público está a brincar com os madeirenses quando vem com o argumento que aquele espaço não pertence à rede natura dos milha, vem com os argumentos estapafúrdios e que nos levaram, nestes últimos dois dias, a trabalhar até pela noite de dentro para fazer esta ação popular no sentido de defender a legalidade daquela zona do Parque Natural e da Ponta de São Lourenço, onde está implantada a Quinta do Horto. E vocês pretendem que o projeto não avance mais e que seja demolido? O que nós pretendemos é que os direitos dos cidadãos sejam acotelados e que já como Ministério Público andou a brincar este tempo todo connosco, que não cumpriu a sua função, recebe dinheiro dos contribuintes para trabalharem onde trabalha, pois vem obrigar as associações, os partidos e os cidadãos a trabalhar no seu lugar, que o Ministério Público ponha a mão na consciência e veja que não pode continuar a brincar. Já estamos fartos. O Ministério Público tem que intervir com responsabilidade. Não pode chegar a conclusões destas, que é uma vergonha. É uma vergonha para o Ministério Público. Eu penso que até a própria Procuradoria deve ter as mãos à cabeça. O que é que foi feito na Madeira? Vir para a Comunicação Social e dizer que não pertence à rede natura. Quando nós sabíamos que aquele projeto, nem o PDM, que foi feito como fato à medida para os senhores Sousas da Quinta do Lorde, nem esse PDM foi respeitado, nem o próprio fato à medida, que foi feito por um alfaiate do regime, serviu, nem isso eles respeitaram. Olha, você pode reparar que não só falando no índice de construção, até o número de pisos, até o número de pisos ultrapassou aquilo que o próprio PDM de México, que foi feito como fato à medida, deliberava e abusaram na maior das impunidades dessa situação. E é por isso que nós viemos aqui, ficamos dois dias, e repito, dois dias, noite e dia, a trabalhar com a nossa equipe e juntamente aqui com o Dr. Baltasar e uma equipa de juristas, para meter esta ação popular. E para mostrar que o Ministério Público anda a brincar com os madeirenses. Obrigado.